Reparem nesse padrão de irrigação, olhem com calma. Eu vou explicar esse padrão para vocês, é um padrão bastante bonito, belo, mas que exige um pouco de concentração. Então, pensando somente em artéria. Agora pensando nas veias. Dá para ver que as veias são satélites, as artérias, ou seja, elas são pareadas. Tudo onde tem artéria vai ter veia para drenar e somente quando chega nos grandes vasos que tem uma diferença de drenagem. Mas quando está na região mais capilar, na região mais próxima ao órgão, elas são satélites. Se eu remover os órgãos dessa cena e deixar somente os vasos, eu vou ver isso. Esse é o padrão de irrigação da região epigástica visceral do abdômen. Então, para vocês repararem e começarem a construir o pensamento comigo, aqui eu vejo a horta, lembrando que ela fica retroperitoneal no abdômen, tem o peritone cobrindo. Aqui eu vejo a veia cava, caudal. E aqui eu vejo a veia porta. Por que é importante a veia porta? Porque o alimento, quando ele é drenado, quando ele é absorvido via as veias mesentéricas, as veias jejunais, eles são primeiro levados para a veia porta, que leva esse alimento para o fígado. O fígado metaboliza esse alimento, devolve para a veia cava caudal, através da veia hepática, e aí sim vai para o coração e vai para a circulação arterial. Então, a parte de sistema digestório nunca é drenada diretamente para a veia cava, porque não tem a metabolização prévia do alimento, assim por dizer, dos micro e macronutrientes. Qualquer alteração desse padrão gera uma série de afecções ao paciente, que são os famosos chantes hepáticos, que podem ser extra ou entrepáticos. Tá ok? Voltando à irrigação, a horta, o primeiro ramo abdominal da horta, quando a horta passa para o abdômen, se chama artéria celíaca, que é essa artéria aqui. A artéria celíaca é um ramo robusto, porém curto, que tem uma trifurcação, ou seja, se trifurca em três artérias principais. A artéria hepática, a artéria esplênica e a artéria gástrica esquerda. E elas seguem esse padrão de saída, a hepática sai à direita, a esquerda sai centro-ventralmente, e a gástrica esquerda sai crânio-lateralmente à esquerda. Certo? Eu consigo mostrar ela para vocês aqui, só que a gente vendo esse embaraço todo sem pensar antes certinho, vai confundir nossa cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou separar essas três artérias para vocês entenderem melhor e depois olhar esse padrão de novo e realmente entender. O que a gente tem que ter na cabeça é a nossa visão de raio-x até para os órgãos. Então, quando vocês verem, estão que vocês têm que lembrar desse padrão vascular. Vamos começar pela artéria hepática. E aqui eu isolei a celíaca tendo só a hepática saindo. Tá ok? E aí eu vou desenhar para vocês um padrão bem, uma cor bem forte, bem berrante, para que vocês fiquem claros na cabeça. Então, a artéria hepática sai da celíaca, da artéria celíaca, continua à direita e emite os ramos hepáticos. Esses ramos hepáticos são 3 a 5 ramos que irrigam os novos hepáticos esquerdo, direito, quadrado, caudado. Inclusive, um desses ramos hepáticos é o ramo cítico que irriga a vesícula biliar. Ela continua lá dorsalmente, tá? Eu estou lá no dorso e emite uma artéria que se chama gástrica direita. Essa artéria gástrica direita vai passar aqui pelo antropilórico e vai terminar aqui e vai emitir os seus ramos, irrigando o antropilórico. Certo? A gástrica direita, após ser emitida, a hepática passa a se chamar artéria gastroduodenal. É esse percurso curto aqui que vai irrigar tanto o antropilórico como a região de corpo do estômago e parte do pâncreas. Ela vai seguir e vai emitir um ramo que se chama gastroepiploica direita. A gastroepiploica direita vai vir nutrindo a região de curvatura maior, aumento maior, alguns ramos vão para o pâncreas e ela fica aí. E o último ramo da hepática é a pancreato. Esse plebe precisa estar vascularizado. Então, eu vou escolher uma região onde eu vejo os raminhos da gastroepiploica direita irrigando a região de antropilórico. E eu escolho dois a três ramos para eu fazer a minha incisão. Eu vou fazer uma incisão total perfurante? Não, eu vou fazer uma incisão somente seromuscular. Então, se eu pensar nas quatro camadas do estômago, camada serosa, camada muscular, lembra que são duas aqui, uma longitudinal e uma concêntrica, camada submucosa e camada mucosa. E aqui está a luz do meu órgão. A minha incisão vai ser feita somente aqui. Vou deixar a submucosa e a mucosa intactas, ou seja, o órgão vai continuar fechado. Não pode abrir, senão vai se tornar uma cirurgia limpa contaminada. E aí começa a mudar um pouco o seu protocolo e o prognóstico. Tá bom? Então, eu escolhi essa região dos dois raminhos. Vou vir com uma lama de bisturi número 15. Vou fazer uma incisão seromuscular formando o flap. Então, a primeira incisão. A segunda incisão. A segunda incisão. Obrigado.